Teve um influenciador um tempo atrás aí que ele falou muito grande, que tem um poder incrível, sabe? Tudo que fala é basicamente lei, né? De tantas pessoas que ele alcança. E aí ele diz o seguinte, mercado financeiro não agrega valor para a sociedade. Só retira recursos da sociedade porque coloca nas mãos de pessoas que têm formação privilegiada. E por isso elas vão arrancar o dinheiro que deveria estar na mão dos empreendedores, empresários. Olha o nível de contradição aqui. Antes da gente entrar em contra-argumentar com isso, eu só queria trazer aqui um ressalvo, ressaltar o que você falou, que foi de muito valor. Que, pô, quando você assume que a iniciativa privada é maior gerador de valor para a sociedade, então, cara, se você está incluindo, se você está colocando dinheiro em empreendimentos, você está não só empregando gente, você está aumentando a renda do brasileiro no geral. Às vezes uma pessoa que, porque você empregou, precisou trabalhar tanto agora, está tendo que empregar uma outra para ficar em casa, ajudar a fazer as tarefas domésticas e tal. E aí essa pessoa tem um filho que antes estava ajudando a trabalhar para conseguir complementar a renda de casa, porque antes a mãe e o pai não trabalhavam, e agora ele pode ir para a escola, ele pode estudar. Então, o ato de você abrir uma empresa e de você ter conhecimento a respeito de negócios, e você ter dinheiro para distribuir entre várias pessoas e gerar renda, é o que faz com que a gente faça a economia aquecer e todo mundo enriquece junto. O maior redutor de desigualdades é a iniciativa privada, porque a partir do momento em que você tem pessoas bilionários que ganham dinheiro para caramba para ficar rico, aquilo ali, o patrimônio que eles têm é muito pequeno, se comparado a todo o valor que eles agregaram. Você vê o Jeff Bezos aí, o cara mais rico do mundo, Elon Musk, que estava na competição ali vendo qual que passa a quem. Ele tem o quê? 180 bilhões? Ele já está querendo manipular o mercado, mas tudo bem. Depois a gente entra nisso, então, é isso aí. Bom, é, Dogecoin, mas enfim. Cara, vamos lá, o Jeff Bezos, ele criou uma empresa que está no mundo inteiro, que dá uma facilidade para você ter um produto que chega na sua casa no dia seguinte, e qualquer coisa... E que faz um monte de enriquecer junto com ele. Porque ele tem vários serviços, ele tem aquele Amazon FBA, que tem várias pessoas que conseguem vender e criar negócio a partir disso, ou seja, o fato dele enriquecer foi porque ele soube enriquecer várias pessoas ao longo do caminho. Então, ele não pegou todo o dinheiro e guardou. Toda vez que as ações da Amazon sobem, um monte de gente fica mais rica também. Exatamente. Então, aquele pensamento de que, ai, mercado de bolsa de valores, você é só capitalista. Mas por que você não está na bolsa? Você está deixando de ganhar dinheiro se você está fora da bolsa? Você pode, é democrático. Mas bom, eu acho que mercado financeiro, no geral, ele tem esse estigma. Mas trade é muito mais. Porque hoje tem muitas pessoas que fazem o buy and hold, que seguram a ação para o longo prazo. É particularmente a metodologia do COSO absolutamente adepto. E eu sei que existe uma outra forma de você ganhar dinheiro na bolsa, chamado day trade, swing trade ou qualquer outra modalidade de trade, que são absolutamente legítimas. Mas ainda assim, o pensamento que existe é que não. Day trade é coisa de picareta. Day trade é para você... Isso não agrega valor. Então, por que você não fala um pouquinho dessa diferença? Do que você vê? Por que as pessoas primeiro pensam nisso, em relação especificamente à day trade? E o que é de fato? Esse é um ponto importante. Eu acho que, primeiro, ressaltando que esse influencer, eu acho que ele foi infeliz no comentário dele, porque ele leva as pessoas para uma ignorância. Ignorância significa você ignorar algum determinado assunto. Você não tem todas as fontes. O conhecimento te liberta. Se você tem conhecimento sobre aquilo, você tem aí a decisão de não ser refém da opinião de ninguém e você toma as suas próprias decisões. Então, assim, eu não estou aqui para convencer ninguém sobre o mercado financeiro, sobre day trade ou sobre nada. Eu estou aqui sempre para compartilhar algo que mudou a minha vida e que pode mudar a vida de outras pessoas. Mas só vai mudar se você tiver conhecimento sobre isso e você decidir que isso é bom para você. Eu posso falar que é bom para você dormir bem, se alimentar direito e fazer exercícios. Mas se você não achar que é bom, se você não estudar sobre isso, você não vai mudar a sua vida. Então, o mercado financeiro não é diferente disso. Então, a única coisa que a gente precisa é ter bom senso, principalmente quando nós somos influenciadores, e todos nós somos, esse negócio de você ter que ter milhões de seguidores para ser influenciador, esqueça. Você dentro da sua casa influencia pessoas. Então, seja uma influência do bem. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que refletir. Quando você fala sobre alguma coisa, tem a propriedade, pelo menos para você levar algum conhecimento que, de fato, agregue valor na vida das pessoas. Quando você não tem propriedade e você joga uma informação, você pode estar influenciando as pessoas negativamente e ajudando a gente... Induzindo elas ao erro, pela falta de conhecimento. Exato. Ajudando essas pessoas a atrasarem uma economia, como é o caso do Brasil. Então, quando você fala para as pessoas que Bolsa de Valores, por exemplo, não agrega nada, e você tem uma ignorância sobre o assunto, você está ajudando a atrasar o crescimento econômico do nosso país. Ou seja, você, tipo, brasileiro, não tem nada. Então, assim, não tem nenhuma vontade de fazer o nosso país dar certo. E aí E aí E aí E aí E aí